Oi, oi pessoal! Polis aqui! No vídeo de hoje, vim apresentar pra vocês esse sobrado. Já imaginou receber sua família e seus amigos nesse ambiente super moderno e aconchegante? Duas vagas de garagem, três dormitórios, sendo que uma delas é uma suíte. Localizado na zona sul de São Paulo. O imóvel é do tamanho do seu sonho. E aí, gostou? Entre em contato conosco, nossos profissionais estão prontos para te atender. Beijinhos da Polis!